Em algumas literaturas, se designou que o agronegócio é o grande, é aquele de grandes propriedades, de intensa mecanização, de intensa uso de tecnologia, de sementes, de insumos, adubos, de intensivos defensivos, então na área da zootequia, de uma coisa, ou seja, dentro de uma propriedade de criação de animais bastante defensiva, a questão do uso da propriedade de criação de animais, e a gente passa na disciplina do agronegócio, porque o agronegócio é o que é todo e qualquer um negócio baseado em uma atividade agrícola, baseada na agricultura, né? Então, que as atividades, elas se dependem do local geográfico dela. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, aqui é considerada zona rural. Já a parte do Fazenda Real é considerada urbana. Urbana, né? Estamos bem no limite. Exatamente. Mas, por exemplo, tem um rapaz ali na frente, que tem uma hidroponia, tá dentro da cidade, ele é urbano, com uma atividade de agronegócio. Então, aqui, praticamente, dentro da cidade, a propriedade, né? Com sua atividade. Então, isso também faz essa diferença. E aí, a gente podia, assim, começar conversando com o tio, assim, porque eu quero que ela, porque eu não sabia o que ia encontrar aqui e acabei fazendo a seguinte divisão de trabalho, onde a Silênia ia falar especificamente sobre o sítio e eu ia falar especificamente sobre a disciplina. Mas, pelo jeito que vai, e com o senhor aqui, eu acho que a gente vai fazer essa mudança e já vai ficar direto com o senhor, porque o senhor tem claro toda a condição de passar pra gente. E aquelas perguntas que eu fiz, que eu botei lá na programação, a gente já vai lá conversando com o senhor, ele vai aqui.